A fórmula do sucesso não está em cálculos mirabolantes, mas sim nas pessoas que fazem parte do processo. O Bandeirantes Supermercados sabe disso há 56 anos. Uma das melhores maneiras de saber se o seu negócio vai bem é reunir quem faz parte da equipe. Se o evento estiver assim, então parabéns! Você conquistou bem mais do que uma relação de negócios. Você tem uma família. O Bandeirantes, rede de supermercados de Birigui, é mestre no relacionamento com clientes e fornecedores. Sempre atentos para ouvir, trabalhar junto com seus colaboradores para melhor atender. Hoje, as pessoas fazem a diferença na empresa. Produto é praticamente tudo igual. O que vai fazer um diferencial é o atendimento. Então a gente tem que estar sempre investindo em treinamento, capacitando nossos colaboradores para que cativem nossos clientes e façam que eles se fidelizem à nossa empresa. O evento celebrou 56 anos de história e de muito trabalho. O resultado é o lugar garantido no coração de quem mora em Birigui. Afinal, 56 anos no ramo não é para qualquer um. São 500 colaboradores hoje, que são grande parte do sucesso do Bandeirantes. E nós temos quase mil fornecedores. Hoje, no evento, estão presentes em torno de 160. Mas o fornecedor é uma peça fundamental. Sem ele, não tem supermercado e não tem o atendimento que a gente consegue prestar ao nosso cliente. O Bandeirantes Supermercados preparou um jantar especial para festejar essa caminhada de sucesso. Como manda a tradição, pai e filhos agradeceram aqueles que também fazem parte desse resultado. Os homenageados da noite foram os parceiros do supermercado. 145 fornecedores receberam das mãos da família Takata um símbolo dessa parceria e amizade. O evento também premiou os fornecedores que mais cresceram dentro da rede no ano de 2017 e 2018. A premiação Top 10 foi comandada pelo apresentador e jornalista do SBT Interior, Flávio Zani. O primeiro lugar ficou com a empresa Arroz Araçá, que atingiu 117% de crescimento nas vendas. Seu Mário Yamada não escondeu o orgulho pela premiação, agradeceu o reconhecimento e adicionou que tudo é resultado de uma fórmula infalível nos negócios. Amizade e dedicação. Eu sou vendedor e tinha uma empresa e aí vinha vendendo mercadoria para eles e foi aumentando a venda e a amizade. E hoje, para um negócio dar certo, tem que ter amizade? Tem que ter amizade. Tem que ter amizade. Não é papo de vendedor? Não é papo de vendedor, não. Você tem amizade.